Estou ao vivo já? Já E agora, para me ver no... Eu vou ver lá no computador então, que a gente está comigo no bate-papo Tá, dá pra ver É melhor O que eu vou ver aqui? Estou ao vivo aí contigo? Ah, não é continuação não Ah, não, esse aqui, eu vou ter que pegar ele aqui, acho Obrigado a você Estou fazendo ao vivo aí no celular do mestre Neumar, meu filho, não é que está aqui comigo socorrendo Quero saber se vocês estão me ouvindo aí, deixa entrar no bate-papo no computador Eu estou no celular Ah, estamos ao vivo Agora vocês estão me ouvindo aí, não? Quero saber, o Márcio da Impara 67 entra de novo aí, mano, eu estou de novo na área Quero saber, o Márcio da Impara 67 entra de novo aí, mano, eu estou de novo aí Já tenho, já voltou de novo, vamos ver agora se a gente conversa Vou dar meu like positivo Me ouvindo aí, quem está comigo aí Pode entrar no bate-papo aí, dá um alô Se está ok agora, se está ok agora, se dá para a gente conversar um pouquinho Beleza? Novamente, 22 horas e 46 minutos no momento, né? Vão aí para 11 horas da noite Todo mundo está dormindo, embora amanhã é domingo, mas Estarei aí trabalhando, não é verdade? Vamos ver se o Márcio está por aí, Márcio, Márcio da Impara 67, apareça aí Você estava na live anterior que estava ruim demais, agora eu estou com o celular aqui E eu acho que eu quero saber, não é? Deixa eu dar um boa noite pessoal aqui, deixa eu ver aqui Boa noite, boa noite, vamos acordar com a manhã é domingo Vamos ver Será que está aí comigo aí? Será que é o Marquinho? Será que é o Marquinho que está comigo aí? Obrigado, obrigado a você que está comigo nesse momento aí Vamos dar um axé aí para Marcos Mestre aí Já deu like, né? Obrigado pelo like aí Quer alguém que está aí? Não Bom, quero dizer para vocês Estamos com uma nova missão, certo gente? Estamos aí na Cantilho Sampaio Cantilho Sampaio aqui em São Paulo, em Costa de Pirituba Próximo à parada de Itaipas Estamos a um ponto para chegar na parada de Itaipas aqui Perto do Atacadão, perto do Cico, perto do fluxo de Itaipas Vamos dizer que é o centrinho de Itaipas Então estamos a um ponto antes de chegar lá Você vindo do Terminal Cachoeirinha para a nossa loja, certo? Então lá vocês vão conhecer Marcos Mestre E temos lá ferramentas para oferecer ao seu trabalho Fazemos o conceito de sua ferramenta Seja qual nacionalidade for Importada ou nacional Traga para nós Traga para nós que nós vamos conseguir arrumá-la para você Qualquer tipo de ferramenta Da Constituição Civil ou não Tá certo? O que podemos fazer? Vamos fazer com você Então nós consertamos todas as ferramentas da Constituição Civil Consertamos 90% do eletrodoméstico que tem dentro da sua casa Não é? Vamos aí tirar os televisores, não é? Vamos tirar o computador, som Que aí é uma área que nós não vamos mexer para não misturar muito Beleza? Vamos fazer o rústico Vamos fazer a parte mecânica rústica da ferramenta Eletrodoméstico, fogão, geladeira, freezer É, 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 liquidificador, não é? É, é, ventiladores Ar-condicionado O que mais? É, fogão É, micro-onda Forno elétrico É, afiamos todos os tipos de ferramenta Desde serrote, praina É, alicate de cutícula Tesoura, não é? E barato Três realzinhos só Vem aqui e venha consertar Aí se falar que me viu aqui Não vai pagar nada de mão de obra Eu só vou cobrar a peça, né? Porque a peça Aí vocês vão ter que pagar aí Se for muita coisa, tá, velho? Se for pouca coisa A gente mesmo já fica Fica tudo certo Quero dizer a você Muito obrigado Que Deus abençoe a todos vocês Que estão me vendo nesse momento, né? Eu estou aqui com o celular Pra poder resolver o problema Graças ao meu filho aqui, Neumar Que está comigo nesse momento E, e Estou aí com 12 canais aí, não é? Quero, quero ver se eu finalizo Mais um canal Pra enterar o 13 Que é o meu número da sorte Porque eu faço aniversário Dia 13 de setembro Então eu sou meio que Não é que Que alegre que o número 13 Embora tem gente que acha que é azar Pra mim é só sorte Pois bem Então eu quero dizer Muito obrigado a você aí Que faz as suas visualizações Mesmo às vezes Não gostando de ver O que está vendo Porque na verdade Temos mais de 15 mil vídeos Como vocês sabem, não é? Está lá nos 20 mil já 20 mil vídeos que eu tenho Nos 12 canais E creio que Se eu acertar 1% E vocês gostariam 1% daquilo que Tudo eu estou mostrando Então já será Uma boa ajuda Para o Planeta Terra Beleza? Porque estamos vistos aí Com certeza Com mais de 220 países No planeta Terra Isso é que é a análise Que dá pra nós Que aí a YouTube E a Google Nos oferece Essas informações E temos aí Eu tenho como mostrar Como já mostrei no passado Aí nos outros vídeos Que eu tenho Porque ficam perdidos Na verdade Em meio de tantos Não é? Aqui deve ter Deve estar alcançando Aqui só no ponto do Marcão Uns 10 mil vídeos aí Se eu não me engano Estão 8 a 10 mil vídeos Eu já estou até perdido Não é? Então de forma Que ele fica perdido Mas Vou dizer uma coisa Ah Eu estou evoluindo Como todos nós estamos Não é? Embora Marcos Messi Tem errado Tem vídeos errados Mais do que certos Mas Creio que Os vídeos errados Estão acertando A vida De quem está iniciando Para saber Aonde não deve errar Então de qualquer forma É a melhor lição Que eu estou dando É realmente Com meus erros Que eu estou tendo Então É desfavorável Quando as pessoas Entram no meu canal E vem achincalhar Vem denegrir O nosso nome Nosso trabalho E não acreditando Que o pouco que está vendo Pode lhe ajudar E não Não sabe ser Sábio Não é? Para aproveitar os erros E aprender com os erros É Quero dizer Quero dizer A você que está iniciando Não é? Que começa a perceber O que os youtubers Não é? Os mais antigos Principalmente Aqueles que iniciaram Aqui no Brasil Os mais velhos Que aí estão Que eu estou Não sou o mais velho Mas estou entre os mais velhos Aí Com sete anos de youtube Não é? Sou muito contente Por forma de Ter conhecido Pelo menos A metade dos youtubers Da construção civil E tenho E tenho a honra De ser amigo Dos mais Dos Dos que estão no pódio Os três mais Mais do nosso Brasil Que vocês sabem O primeiro é O pulo do gato O Esque Pereira Corrêa Que aqui o meu abraço Para ele Que ele Ele esteve Nas lives Comigo Nas primeiras lives E nós já se abraçamos Aqui em São Paulo Ele é lá do Rio de Janeiro Não é? Ele já está Com 500 mil inscritos Não é? 500 mil inscritos Não é? É Então Eu fico muito contente De conhecer o segundo lugar Que é o JR Josias Rodrigues É Aqui do Paraguaçu Paulista É? Paraguaçu Paulista Do nosso interior De São Paulo Quer dizer Ele é Ele é praticamente Ele é o Paulista Eu sou o Paulistano Eu sou o Paulistano Porque eu sou aqui Da Gema Do centro de São Paulo Não é? Ele é Paulista Ele é do interior Então ele é um vizinho Nosso aqui E também Já abracei ele Já estive com ele Nós já estivemos juntos Até mais vezes Tive duas vezes Com o JR Não é? JR da construção Que é o segundo lugar No nosso país Quer dizer Eu digo Segundo lugar Gente Porque na verdade Os números Estão quase Equilibrados Estão quase juntos Puro do gato JR E macete da construção Também Que é um monstro É um monstro Da construção civil Que mora aí Em Pernambuco Obrigado a Pernambuco Todo aí Que está com nós Macete da construção Também Então Eu fico muito agradecido Desses dez milhões De visualizações E estarei aí Fazendo uma live especial Mostrando para vocês Realmente O crescimento De países De monetização De pessoas Vão fazer Uma live especial Aí Quando eu fizer Meus 20k Que já está bem próximo Né gente Está bem próximo Vou ficar por aqui Meu muito obrigado E que Deus abençoe Vocês E que estejam lá Conhecendo Marcos Mestre Lá na nossa Assistência técnica Vou frisar novamente Cantilho Sampaio 6253 Não é? Lá no final Do Cantilho Sampaio Do lado vai parar Em Taipas Encostado Pirituba Onde eu moro Que eu moro bem próximo E na outra ponta Da Cantilho Sampaio Vai acabar Lá na Lá na No terminal Da Cachoeirinha Aqui em São Paulo Certo gente? Então vamos lá Conhecer nós Leva sua ferramenta Para consertar Ajude Marcos Mestre Nessa missão Que nós estamos Oferecendo Um trabalho De qualidade Com muita experiência E com muita experiência Que nossa vida Nós deu Tá certo? Vou ficar por aqui Porque a hora Vão dar 23 horas Não é? E precisamos também Descansar E fico muito feliz Da nossa luta Tá certo? Obrigado Come on Tokyo